Fala galerinha, como é que você está? Sua alegria? No vídeo de hoje vai ser diferente como sempre Eu tô aqui na roça do Juliano, meu amigo E eu pedi pra dar uns tratos nos gados dele E depois ir lá pro pasto de cavalo Tratar dos outros gados, tá entendendo? Dá conferida no pasto? É, dá conferida lá, gente Não, hoje vai ser um dia, vai ser custoso Você dá condiz, meu filho? Eu dou hoje Hoje é dia de lida, né? Hoje é dia de lida Então, vamos largar de regulação e ir embora de uma vez, né? Bora Mas antes, deixa o like, que é canal e comer pra ficar bom Primeiro vão tratar da fulana e da danda A fulana, a vizinha Sim, a fulana é a danda, sim Quem que é essa, minha filha? As novia, Rafael Esse é o nome dessa? É, ela aqui, a primeira aqui, ó Tá pesado isso aí? Um pouquinho Um pouquinho, né? Então cadê? Mostra pra nós E a danda é a de lá Vamos aqui, as novia bonitas, meu doido Qual a raça delas? Ai, volta Que isso, minha filha? Tá com medo? Volta Oi, que que é isso, hein? Quasei Ué, ela tá fazendo nada, não, hein? Ah, não, ela tá da cabeça ali mesmo Da cabeça ali, ela tá com fome Não, não, vou pôr pra você, minha filha, pôr Carma, a cara tá com fome Aí, ó, tá com fome Aí, ela vai comer ração, ó Tá vendo? Pô, ela gosta de mim, não Tá gostando assim, pôr um trato, pera A cara tá com fome Não, não, eu quero Passou o fulana, eu vou levar pra você Carma aí, fulana, eu vou levar lá pra você Você, carma Aí, ela tá esperando, ó Não, mas não deixa eu passar Ué, então vai, hein Aí, ó, dá uma raça pra comida Minha filha, deixa eu passar, por favor Tá com medo da tua, mineral Ela é uma coitada, senhor Vai, pode ir Vai, minha filha Você tá com medo dela? Olha aqui, pô Pode ir, só Ela tá esperando você levar pra ela Olha aqui Tá com medo por quê, menoê? Vai, gente Mas, olha, tá com medo da você, ué Toma, eu vou colocar aqui pra ela Porque a dama me deu um susto Aí, que ela tá querendo sair, ó Ela tá com fome, ó É doce, volta Eu consegui passar, então eu vou derrubar aqui pra ela, gente Coloca aí pra ela, aí Tá pesado, minha filha? Vou ajudar você Aí, ó Enche aí Um cheirinho mais bom, Isaac De silage Dá vontade de comer, assim, não dá? Dá Quando eu era mais novinho, eu comia até Mentira, senhor Aí, ó, fulano e dança Tá prontinho pra vocês, ó Só encher o papo Ó, Isaac Ué, quem é que é esse pititinho ali? Ué, vou lá nele Ó lá, vem cá pra neve Olha, tem outro pititinho aqui, gente Gracinho, Isaac Minha filha, já colocou trato pras duas aqui E agora? E agora? Vou mandar de cavalo lá pro pastor E é o pastor Pera aí, um cavalo? Não, dois Um pra mim, um pra você? É, ué Você sabe que eu sou cavaleiro profissional, né? E eu também, meu filho Tá bom, então vamos caçar um cavalo, então Que eu quero ir lá nesse passo e ver esses gatos aí, então Tá bom Então vamos embora, minha filha Bora Pronto, já escolhi o meu cavalo ali, gente O que que é isso nessa mão, meu filho? Ué, um laço aí Ah, entendi E também escolhi o meu canal O meu... Canal? Cavalo? Ah O roxinol Roxinol? É Bonito, hein, minha filha? Bonito Eta Chico, já tá tudo prontinho Só montar aí Taca a espora Tamo embora, né? Tamo embora, tá, né? Tamo bom, mãe Eu vou na garupa? Não, meu filho Não Por quê? Pega seu cavalo lá, já tá pronto Ah, eu vou naquele lá? É Aquilo é mais manso, esse que é mais bravo Aquele é mansinho pra mim É E esse que é mais bravo E você dá conta? Dou, ué Tem certeza? Eu almoçador de cavalo Ah, tá aí, mentiroso, né, né? Então tá certo, meu filho Muta lá pra neve, vai lá Dá um pulo, vai Pula Vai Força Isso Ah, conseguiu, ué Custou, meu filho Ah, tem que levantar o estril pra você, né? Ah, não A rédea tá no tamanho bom ou a rédea? Olha a rédea Tá bom Vamos arrumar esse estril pra você aqui Que você quer ser o estril pra você, né? É, mas o outro Levanta já, o outro O outro deu certinho? Deixa eu ver pra você aí Ah, esse ficou tamanho certo pra você, ué Aí, ó Colocou um cinco Vamos arrumar de lá agora Turma, meu cavalo já tá prumado aqui, ó Olha o jeito que ele já tá Já tamo aqui no par, né, meu filho? O meu chama Rochinol Ah, muito bem Mais bravo, né? Mais bravo, mais manso Deixa eu mostrar o meu pra turma, né? Mostra isso aí Gente, eu tô com o meu aqui também, ó Já tô meio arriado aqui Qual que é o nome do meu? Me esqueci Pampinha Pampinha? É Ah, muito bem Então vamos pra lida, né, meu filho? Vambora Esse passa fora aí? É Então puxa o barco, hein, meu filho Então vambora Com o meu é mais manso O meu acompanha o seu Ué, o que que é isso aí, ó Que gostou da minha perna? Ué, gente Cadê a vaca? O azulzinho, cadê? Ué, meu filho Eu sei que veio, né? Eu só tô te acompanhando Ué, mas o azulzinho não falou que ela tava aqui, ó Ih, não é possível Ó, o coxo tá aqui, ó Os coxo dela De tratar E agora? Carme, vamos lá embaixo Para ver o cavalo Não, mas nem daí não Se ela vai tá dentro do rio Rio é peixe, hein Vamos lá no rio, ver o rio, pamp Vamos lá ver o rio? Vamos, vamos Então, bora Vamos, vamos As vacas no rio, as vacas não tá aqui, tá bom Mas ele, ó, né Tem que caçar pra ele, hein Senão aí vai chegar O que que não ia falar pra ele? Ué Depois o que não vai no outro pasto Mas aqui é bonito, hein? Bonito, mano Aí você vê, gente A água voltando, ó Isaac, você tá até bonitinho no cavalo, velho Ué É É Tá bonitinho, hein? Meu filho, tá bom Sabe por quê? Sim, agora nós vamos Ó, ele deu a missão pra nós, né Tem que caçar essas novinhas, né É Então vambor, então Vambor É, Fone, já andou daqui tudo, ó Meu filho, já andou demais Nada de achar essas vacas, hein É, nós tá lá atrás Lá dentro do negócio Olha lá onde ele foi, lá, ó Lá embaixo, ó Não, mas vamos ver aqui Seguir os trem, né, gente Porque vocês sabem A vaca que faz os trem Aham Então vamos ver Seguir esses trem Pra ver se nós achar elas Mas não vai entrar onde Esse mata fora aqui? É, ué Gente, o Mendoim Quer entrar debaixo dessas árvias aí, ó Então você pode ir na frente Que eu vou atrás Beleza Eu quero ver Vamos? Então puxa o barco aqui, meu filho Aí, a gente vai entrar agora No meio dessas árvias aí, ó Acompanhar os trem Ver se nós achar essas novinhas Que nem pode fazer feio Pra um homem, não Gorda, Fone Não que não enfiou Pra achar as vacas, Fone Mas não, você tem certeza Que é por aqui mesmo? É No meio do mato, assim Olha os pedelos aí, Fone O rastro, né, meu filho? É Nossa Então vai na frente Eu vou te acompanhando Olha, olha, hein Vai, gorda, Fone Tão de mato aqui Lá vai nós, é Eu tô te acompanhando, meu filho Nem tem cachaças no via Então vai Aí, vai pra direita aí, ó Vamos embora É, tanto faz O importante é achar o caminho Gente, onde que o mianduim Tá enfiando nós Aí, Paulo Chegamos no pasto Ô, meu filho Passou nesse perrengue Tudo pra chegar nesse pasto De cá Por que não pegou a estrada Aí, tá, meu filho? Tá vendo? Mas eu gosto de aventura, né, meu filho? Não eu gosto de aventura Mas vamos ver se ela está aqui agora Tem cachaça, não tem? Tem, vamos embora Aí, Fone Machado, Fone Ô, até que enfim, meu filho Boa, foi difícil, mas não achou, hein Nossa Ô, mas tem gado demais, hein Tem gado demais Ó, e tudo, ó E tudo qualidade boa, hein Tudo nelório branco, ó Nelório branco Tá abapuando, meu filho Tá abapuando Então vamos lá, então Mas vamos lá dar uma conferida deles Vamos tocar isso Vambora Agora eu tô gostando, meu filho Agora eu não gostei Ó Mas que gado bonito, hein Um gado bonito, ó Vamos abenduim Imagina o quanto dinheiro Tem esse pasto aqui, hein Dinheiro demais, né, meu filho Dinheiro demais Ó Ainda vai entrar no meio deles? Vai, vamos lá, Fone Ó os bezerrinhos ali, Isaac Olha lá, o bezerrinho Ah, tô com um becurado Tá todo com um becurado? Olha Ó Tá todo, tá todo firminha Tá todo firminha Olha lá que você viu Bonito demais, né Bonito demais Tão de gado, gente Ai, trembo chique E aí, amendoim Tudo manso também, né Tudo manso, cara Tudo manso Aí, ó Tudo aí Olha a nova gracinha dos bezerrinhos Olha Bonitinho demais, né Bonitinho demais Tá tudo em dia Não tem machucada, amendoim Tá tudo em dia Tá bem tratado Gordo, né Ó Um mais bonito, hein Olha, você É bonito demais, velho Olha o menino aí, ó Chegamos Chegamos Cheguei primeiro com o seu, velho Vai, não É, o meu, né Mais, mais, mais Mais manso Não, o seu é Então, meu filho Custou, mas conseguimos, né O dia inteiro, hein Chegou aqui seis horas da manhã Tá embora agora Sete horas da noite É, foi É, então Custou, né Não sabia, né Tá Você vai dormir assado Tô com a dor, tá, meu filho Também Tô com as pernas Tudo Nossa, tá vendo que você vai descer Desce aí pra você ver Vou descer Como é que as pernas o seu vai tá Tá com as pernas abertas Vai ter bom O meu bom foi Impedido Minha cama foi até Chato assim Vai ter bom, meu filho Vai ter bom, foi bom demais Ó, agora é Explicar pra ele As vinhas tão bonitas Tudo gordas Os bezerros que tá tudo com o umbigo arrumado, né Tudo com o umbigo curado Tudo com o umbigo curado Tudo curado Não tem novia nenhuma machucada Não tem novia, tudo gordinha Tudo chique, né, meu filho Tudo chique E galerinha, esse foi o vídeo Peço que você tem gostado Deixe lá Se quer caneca, comer pra ficar bom E meu filho É, que primeiro Vamos agradecer o cavalo, né Ah, claro, é Meu filho, muito obrigado a você, Lu Por ter ido lá com nós A chave do via E aqui, ó Eu te derruma, viu Tá certo Aí, tá certo Olha, agradeceu, ó Tá vendo É isso aí Com alegria Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau